Hoje, você pega um jornal da grande imprensa, como a Folha de São Paulo, o próprio Estadão, que sempre foi mais conservador que a Folha, mas você pega qualquer jornal da grande imprensa e você encontra uma grande liberdade de expressão, cada autor assinando o seu texto com uma certa liberdade e falando no seu tom de voz, fazendo humor ou não, usando a própria Folha, não tem restrições quanto a palavras de calão. Isso tudo é uma conquista recente. Na época em que o Angeli começou, em que eu comecei, nós tínhamos uma coisa bem definida. Havia uma censura no governo militar e a grande imprensa, assim como as editoras, eram totalmente censuradas. Apenas a imprensa alternativa, ou seja, os tabloides, é que tinha uma certa liberdade, assim mesmo conquistada mais no final da década de 70 e começo da década de 80, quando a chamada linha dura, o chamado sufoco do regime militar já estava um pouquinho abrandado. É o que eles chamavam de abertura lenta e gradual. No momento em que o Pasquim foi o pioneiro dos tabloides irreverentes, era praticamente só ele que desafiava a censura. Depois, aos poucos, foram aparecendo outros tabloides importantes, como opinião, versos, movimento, o Lampião, que era um tabloide gay. E o Pasquim continuou, mas já continuou sem aquela equipe principal. E foi justamente num momento de decadência do Pasquim que ele resolveu apelar para essa geração paulista que estava emergindo para dar uma espécie de renovação, para dar uma espécie de ventilada no jornal. Porque ainda estava aquele... Era o Jaguar, era o próprio Ziraldo, era aquele pessoal de uma geração mais politizada e menos underground. Então, o Angeli, naquele momento, representou uma renovação. Só que ele não tinha autonomia total. Ele ia fazer um caderno dentro do Pasquim, que não era um jornal dele. Então, obviamente, isso iria gerar algumas tensões. Inclusive, gerou o caso do Maltner, o meu caso mesmo. Nós fomos praticamente expulsos do Pasquim porque éramos irreverentes demais. Éramos muito mal comportados. O próprio Angeli se desinteressou do Pasquim. Eu não sei se ele saiu voluntariamente ou não, não tenho esse detalhe. Mas não era um jornal dele. Era uma sessão dentro de um jornal editado lá no Rio. E, portanto, nós não tínhamos a autonomia necessária. Não tínhamos toda a liberdade que gostaríamos de ter. E isso o Angeli foi ter um pouquinho depois, com a criação da Circo Editorial, do Toninho Mendes, onde aí sim ele iria editar o gibi dele. O gibi seria todo dele, o gibi de autor. Ele faria o que ele quisesse naquele gibi. E deu tanto certo, tinha tiragens tão volumosas para a época, que outros gibis apareceram na mesma linha. O do Glauco, o Geraldão, apareceu também os piratas do Tietê, do Laerte e assim por diante.